Ora vim a caixa das mãos de volta com o nosso desempregado da lenda. Vamos então aqui fazer mais dois bigos jogos para o nosso campeonato. Estamos aqui com o Legia de Varsovia. Vamos jogar então contra o Lekpoznan. E contra estes zés. Os zés que estão em primeiro e que já têm um jogo a mais e ganharam. Portanto nós temos que ganhar. Há um Lekpoznan na primeira e golá-los. Vamos lá, vamos lá. Vou baixar isto. Deu merda. Claramente deu merda. Portanto voltamos ao quadro, dois, três, um. Siga, siga, vambora. Jogamos em casa. Portanto... Devemos ganhar. Oh come on. Fucking... Estes corolles. Já me deu um trigger antes do jogo começar. Bem, deixa-me que... Foda-se. Queria meter a tabela. Oh... O que é isto? O que é que é isto? O que é que eu já estou a ver? Bora. Ui! Isto sim, gosto. Ah... Foda-se. Falta o marcar, né? Mas... Ui, canto. Ainda está, ainda está, ainda está. Ui... Nada. Foda-se. Goddember! Vamos meter aqui a classificação. Eles estão em quinto. Estão... Ali a jogar pelo quarto lugar, terceiro. Coisa e tal... Vamos pedir mais. Ganto. Ganto. Nada. Ui! Que puta golo. Que é a puta, valbujas Que é o gandagulo Aí é bem Puedo nada Foda-se isso, senhora Legovski Caralho Remates de longe 11 Pronto Assim está bem Temos bola mais uma vez Valero Outra defesa Caralho Penalty Ai, é canto É canto, é canto, calma Não vai mais um canto, nada Chuta Estamos com muita eficácia 5 remates em 5 5 remates em 5 5 remates à baliza em 5 Very nice Very very nice Cotron, Pangeva, o Bola, Valero Pode cruzar ou não Pangeva Legovski Pangeva Kona Contra-ataque Tira Não, 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 não Corta essa merda Oh my god Não saltes, não é preciso É Pensei que é Natal Oh caralho Ok, vejo para intervalo Está um bocado equilibrado Eles não acertam na baliza Nós já acertámos Acertámos sempre Não foi a golo Caralho Oh my god Estes lançamentos Que vão para o caralho Não percebo Não está lá ninguém E o gajo manda para lá a bola Não dá para perceber essa merda Boa, bem tirada Pangeva, cruza Alguém cruza Cruza caralho Chuta Golaço Bem 2-0 Nice Título é nosso Caralho Título é nosso Tem que ser É preciso trocar É que nós estávamos com uma grande vantagem Acho eu Já nem Tá 3-0 Se não for anulado É isso que se quer Já não temos Liga Europa Tá Sempre para fundo do campeonato 3-0 Nice E caralho Vou lá para a frente Não chegou lá a tempo Olha, olha, olha Não deixo para par assim 3-1 Ai que falhanço Ai que falhanço Aqui o pessoal cansado Tirar 5.9 Vou avançado Bom A falhar aquilo É normal Muito remato A baliza Nossa Giz Gizos Boa Guarda-redes A fazer merda E novidades Guarda-redes do FM A fazer merda Nunca vi Primeira vez What the fuck Validade Cá puta Mais um golo de merda Mais um golo de merda Que sofremos Já sofremos Golos da Pissa Mais um lançamento de merda Esta é outra coisa Que também What the fuck Vou lá para a frente Para ninguém Tira Vai lá fazer pressão Boa 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 Linda Bola Talvez esteja fora de jogo É capaz Pode ser que sim Pode ser que não E não está Não há fora de jogo Aqui para este árbitro É tudo Tudo conta Está lá 4-1 Boa Não era escusado Aquele golo da Pissa Mas pronto Ganhamos Está bom Ganhamos 4-1 Very nice Very very nice Bem Agora Vamos saltar aquele jogo E vamos voltar aqui Contra o Estes Gajos Contra o Pogon Pogon Sei lá O caralho Contra o Jastu Em primeiro agora Para voltarmos Ao primeiro lugar Portanto Já Vou saltar isto Portanto Até já Bem Vamos lá Então Jogar contra os primeiros Neste momento Estes Estes Zés Lá O Pogon Coisa e tal Vamos lá O jogo anterior Ganhámos Portanto Estamos bem Estamos em igualdade Pontual Contra estes Zés Ocas E o nome Completo Ainda é pior Jesus Portanto É Ganhar É ganhar É ganhar Vou ganhar Portanto Ambas as equipas Com 57 pontos Neste momento Vamos lá Jogamos em casa É para destruir Penalti É penalti É penalti É penalti Quem é que vai bater? Não faço ideia É o Valero Lá para dentro Está lá 1-0 Bem Começamos logo A roubar Não é? 3 pontos Todos de vantagem Muito legal Muito legal Ponto Ponto Pé de baliza Oh my fucking God Que buracão Que buracão Na defesa Caralho Que é isto? Concentra Caralho Mau Não marcaram Porque não quiseram Desce Ui canto Pode ser perigoso Não dei nada Mas insisto Légia Ui Aí há trava Que a puta Mais um canto Bate bem Nope Oh no 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 Tira 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 Como é que ela passou Meu Ai o caralho Te fez a dormir Tira 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 Para frente Isso 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 Ai sem sofrida Vamos sofrer neste jogo Boa Cruza Lá para dentro Oh Fico parada Tira Ai Ressaltos Ressaltos do caralho Fora de jogo Está fora de jogo Está fora de jogo Está fora de jogo Tau Chupa caralho Está fora de jogo Pelo caralho Pelo caralho Bem vamos para o intervalo Eu não estou nada satisfeito Vou mandar aqui um erro Caralho Vocês vão acordar Eu preciso entrar em campo Ainda se A defesa está a trollar Caralho Deixa-me baixar esta merda Dá o cote Ai 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 Que que eu estou a ver Que que eu estou a ver Ai Puta que pariu FM Vai-te foder Foda-se Caralho Isto é Isto é Ai 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 Hum Pfff Chora Oh puta que pariu Quando o jogo Quer foder É a mesma sério Pronto Vamos jogar Vamos jogar com 10 Que caralho Vamos lá Tentar manter a vantagem Bem para já não está a acontecer nada Bom Top Gosto 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 bastante Incrível Assim está bem Aí vão marcar nos descontos Oh caralho Oh Vou marcar agora Filha da puta Vai ser golo agora Vai ser golo Vai ser golo Vai ser golo Vai ser Vai ser Vai ser Tira essa merda Isto vai ser golo deles Tomem-me a ver Bora 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 Outra Ai que cona Ganha Isso Oh Isto vai ser golo Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu disse logo Já estava a dizer 30 vezes Que ia ser golo Foda-se É fé-me do caralho Pá Oh Está a foder Vamos cá Em segundo caso Desta merda Ai o caralho Que filha da putice Que filha da putice Que na parte toda Sem highlights E eles vão lá Os 91 Puta Que pariu este jogo Foda-se Cona do cesta Que vai levar Um mês de multa Caralho Cona de merda Cona 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 Foda-se Não Não Duas semanas É o máximo Foda-se Eia meu Ai que nojo Ai 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 Que raiva do caralho É bom que aceites É bom que aceites Não vende Caralho Tua sorte Tua sorte é que Tais bom potencial Ai é Tecnicamente é uma merda Foda-se Caralho Puta de calhau Os mentais são bons Mas Cona Foda-se Enfim Agora dependemos deles Perderem pontos E não podemos perder pontos Mas pronto Acho que vou saltar aqui A maioria dos jogos E Voltamos aqui Nos últimos três I guess Que são decisivos Portanto Há alguns aqui Nestes três jogos Vai ser um daqueles Ou dois Ou houve os três Sabe Mas já Está feito então por hoje Que merda Foda-se Que raiva do caralho Que este save Me está a dar agora Está Está foda Mas pronto Vemos-nos até na próxima Bah